Aplausos Eu quero amar 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 Aplausos Cada pessoa que eu vejo Quero transmitir Esta alegria que existe em mim Onde eu perguerra Com carinho vou contagiar Com esse jeito De amar Eu quero A, a, amar. Eu quero a, amar. Eu quero a, 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 a, amar. É o que toca, fica em Natalão Coração, a gente se vive bem Vamos dormir, tudo bem pra mim Eu quero a, a, amar Eu quero a, amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, amar Venha cantar essa canção De pai pra filho, de irmão pra irmão Pois com Jesus no coração a gente vive bem Todos unidos sempre, amém Eu quero a, a, amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, amar Eu quero a, a, eu quero a, amar Eu quero 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 a, a, amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, a, amar Ah, 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 ah Eu quero ah, 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 ah Eu quero ah, ah, ah